Todo mundo vai sofrer, quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer, ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer, só vocês assim vem Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Ninguém vai sofrer sozinho, Marinha tá aqui com vocês Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Líder!